Boa nascera, boa nascera, como está? Espero tudo bem, né? E espero também que não só esteja bem, mas que esteja ainda melhor porque assistiu a aula de ontem. Ontem nós tivemos a segunda aula dessa semana especial, a semana italiana Vita, la settimana italiana Vita, vivrei na italiana. E na segunda aula de ontem, a segunda aula que foi ontem, foi muito importante porque você viu os passos que você tem que dar para aprender a falar italiano com naturalidade, dedicando pouco tempo por dia. O que precisa entrar na sua mente para que isso aconteça de forma natural, leve, prazerosa e definitiva. Então se você não assistiu a aula de ontem, assista, está imperdível e logo vai sair do ar, tá? Então é o seguinte, essa semana está sendo muito especial, muita correria, porque a intenção, o objetivo é sempre preparar o melhor para vocês, mas eu também estou muito feliz, feliz com a participação de vocês. Feliz com todos os resultados que nós estamos tendo aqui, com o feedback de vocês, que vocês estão aprendendo um monte de italiano. E vocês estão demonstrando isso nas mensagens que vocês me mandam, nos comentários que vocês deixam. E isso enche o meu coração de gratidão, porque eu considero que ensinar italiano é a minha missão. E para mim, ensinar italiano não é só ensinar italiano, é transmitir, é trocar essa energia, essa questão cultural. Porque quando a gente fala sobre a língua italiana, sobre a Itália, mexe aqui, né? No nosso coração, não é uma questão somente linguística. Vai muito além, vai às nossas origens, ao nosso sangue. Mas chega de lero-lero, vamos logo à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos ver adjetivos em italiano. Então, a gente já vai ver com exemplos. E o que eu queria de vocês é o seguinte, antes de a gente começar a falar os adjetivos, me contem aqui nos comentários. Em primeiro lugar, se vocês já assistiram as aulas, a aula número 1 e a número 2. E atenção, que amanhã tem a terceira, hein? Então, em primeiro lugar, me contem se vocês assistiram. Segundo, quais são os adjetivos em italiano que vocês conhecem? Me contem aqui nos comentários, para eu ter uma ideia, mais ou menos, do que vocês sabem de italiano, o que vocês usam, enfim. Os adjetivos, as qualidades, né? Características em italiano que vocês conhecem. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a minha tela. Aí, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não está no grupo do WhatsApp do evento, entre, o link está aqui na descrição deste vídeo, tá? E é isso. Então, vamos lá aos adjetivos. Compartilhando. Como se chama los em italiano? Como se diz? Lembram? Nós vemos todos esses dias, porque eu compartilho sempre, né? Se diz? Lavanha. Lavanha. É isso aí. Lavanha. Pronto. Então, vamos lá. Vão escrevendo aí, o que vocês sabem, né? Quais os adjetivos vocês sabem em italiano? E se vocês me perguntarem, quando eu for escrever, vocês também podem, ah, esse eu conhecia. Se você quiser formar uma frase, forme uma frase em italiano, escreva aqui, porque isso vai ajudar muito a você desenvolver aí, seja que atividade no que diz respeito ao italiano, seja as suas habilidades linguísticas de italiano. Então, vamos lá. O primeiro adjetivo... Por que que eu trouxe esse adjetivo? É intuitivo isso, né? O que quer dizer? Alegro. Quer dizer alegre, certo? Alegre, contente. O legal é que, em italiano, esse adjetivo, ele varia em gênero. Gênero e número, né? Feminino, mas querido, singular e plural. Então, um homem será alegro, mentre uma dona será alegra. Quando em português é alegre, né? Vale para os dois. Mesma coisa, contente e alegre. Em italiano, nós temos alegro, contento e alegra, contenta, tá? Então, varia conforme o gênero na língua italiana. Então, por exemplo... Ah, e a gente vai focar os exemplos que a gente vai dar aqui. Atenção. São mais relacionados a viagens e tudo mais. Então, pode ser... Esses exemplos podem ser muito interessantes. O que a gente vai ver aqui sobre vários termos muito interessantes se você pretende viajar, vira a Itália, tá bom? Então, olha aqui. Mi sento muito alegro perché ho prenotado, no, ho acquistado il mio biglietto aéreo. Me sento muito alegro. Ou então a gente pode colocar assim, ó. Eu quero falar sobre isso. Sono muito alegro perché ho acquistado il mio biglietto aéreo. Vamos aproveitar aqui, ó. Contento ou contenta. Essa frase foi melhor com contento. Gente, aqui é a improvisação, hein? Sono molto contento perché ho acquistado il mio biglietto aéreo. E sto molto contente perché comprei, comprei o acquistado il mio biglietto aéreo. A mia passaggio è aerea, il mio biglietto. Atenção, olha só, que interessante. Vocês vão ver vários dos adjetivos aqui. Quando você vai falar sobre uma condição alegre, triste, enfim, uma condição pessoal, você não usa sto molto contento. Existe o star in italiano? Existe. Mas não é pra usar nesses casos. Nesses casos a gente usa, a gente viu, inclusive, essa semana nós tivemos a aula do verbo essere, que é ser, né? Isso daqui literalmente seria sou muito contente. A gente não fala assim, mas em italiano sim. A gente usa o essere para expressar, exprimir uma condição. Mesmo que seja momentânea. Mesmo que não seja definitiva. Sono molto felice, né? Eu sou muito felice, ou estou muito felice. Em italiano, se você quiser especificar, então aí você continua a frase, né? Sono molto felice adesso, sono molto contento. Per quê? Mas a frase é a mesma, se usa sempre o essere, tá bom? Então é, eu sono molto contenta, no caso eu, no? Io sono molto contenta, perché ho acquistato il mio biglietto aereo. E tu sei molto contento, perché sei qui oggi a imparare l'italiano, né? Porque você está aqui aprendendo italiano. Quindi, io sono contenta, tu sei contento. Continuando. Fabiano Adesso. Triste. Triste. Igual ao português. Mas enquanto em muitos lugares do Brasil a gente diz triste, né? Essa pronúncia em italiano é triste, triste. Se for no plural, triste. É isso aí. No italiano, esse negócio de plural não é aquela coisa de colocar um S lá no final da palavra. Se a palavra masculina ou feminina terminar com E, como essa palavra triste, quando vai ao plural vai terminar com I. Tá bom? Essa é a regrinha básica aí do italiano. Então, olha aqui. La mia famiglia era triste quando ho lasciato Il mio quando ho lasciato in Brasile. Madonna! Estamos falando em viagem, né? Mas essa aqui foi triste, essa frase. La mia famiglia era triste A minha família estava triste Olha só, lembra que eu falei do ser, né? Então, passado aí era A minha família estava triste Quando ho lasciato in Brasile Quando deixei o Brasil O ho lasciato Passado, deixei Por outro lado, la mia famiglia É singular Certo? E os meus amigos? I miei amiti Erano triste E aí vai quando ho lasciato in Brasile Ok? La mia famiglia era triste E i miei amiti Erano triste Continuando Esse daqui também, ó Igual ao português Porém Porém A pronúncia também É grande Grande Atenção Nunca no italiano Teremos o som nasal Para as vogais Tipo Ana Grande Nó? É grande Grande Esse A é aberto Diga aí você, ó Grande Grande E o D Como isso Eu acabei de dizer D Não é grande Grande Terminou com E A pronúncia vai ser com E Enfim O D vai se pronunciar D Não vai pronunciar D Como muita gente E eu comprei Espera, ó Não todos, né? Não todos Não pronuncem assim Então vamos lá Grande Velhama Meu tio É o contrário De grande Piccolo Isso mesmo Sílaba tônica no Pi Não é piccolo 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 Masculino Piccola Feminino Um paese É Una Piccola Tita Isso aqui é a questão cultural italiana Em italiano Por exemplo L'Italia É um paese A Itália é um paese Porém A Itália Você sabe que é formada Por várias Cidadezinhas Pequenas Tem poucas cidades Grandes na Itália A maioria das cidades italianas São pequenininhas E essas cidadezinhas Pequenininhas Que provavelmente Se você descende italiano Deve provir aí De alguma cidadezinha Bem pequenininha Depois você dá um Google E veja quantos habitantes tem Na sua cidade de origem Né? Dos seus pais Avós Dos avós Essas cidadezinhas pequenas São chamadas Paese Então Um paese Ou due paese Além de país Pode significar cidade pequena também Então olha aqui Um paese É una piccola Tita Um paese É uma pequena Cidade Um paese É una piccola Tita Adesso toca a te É a sua vez Dilo ad alta voce Repita aí essa frase Em voz alta Um paese É uma piccola Cità Muito bem Adesso Abriamo Belo Bela Também Muito Conhecido Como adjetivo La cidade de Firenze Qual é Firenze? Que cidade é Firenze? Isso Florença Florença Então La cidade de Firenze É famosa Peri Suoi Palácio Molto Belli A cidade de Florença É famosa Pelos seus Prédios Plural Palácio Prédios no plural Molto Belli Muito Bonitos Muito Lindos Em se tratando de pessoas Quando você diz Belo É um baita de um elogio Quando alguém é belo É um baita de um elogio Em se tratando de pessoas Porque se não Você pode dizer Tipo Bonitinho Né? Agradável Carino Ou Carina Quando alguém É nome próprio Inclusive, né? Quando alguém é carino Carina é uma pessoa bonitinha Mas se você disser Que aquela pessoa É bela Quer dizer que Realmente Tá de parabéns É muito bonita Tá como se fosse O nosso lindo Ou linda Tá bom? Belo Bela Mais ou menos assim Qual é o contrário De belo Ou bela Diga aí Escrevam aí Vamos ver Começa com B também Bruto Ou bruta Bruto Ou bruta Il tempo É brutto Ma andiamo A praia Do mesmo jeito Ma andiamo Al mare Lo stesso Também varia Né? Genero Feminino Masculino Bruto O brutta Buono Buono O buona Ho assagiato Dei piatti No No Un piatto Vai Un piatto Italiano Molto Buono Esperimentei Um prato Italiano Muito bom Eu chique a vedere No? Quindi O assagiato Passado Experimentei Eu experimentei E o assagiato Assagiato Diga aí Em voz alta Assagiato Esse jeito Escrevendo Um prato italiano Muito bom Um piatto italiano Molto buono Qual é o contrário De buono? Esse daqui É um falso amigo Hein? É um falso cognato Um falso amigo É Cativo Ou cativa Se alguém dizer Ah, mas sei cativo Ai, que malvado Que você é Que mal que você é Sei cativa Que má Que você é Então Olha aqui Hum Vediamo Ah Bianca Sembrava Cattiva Ma era Gentile Tem alguma Bianca aí? Bianca Bianca Lembra? Aberto Bianca Parecia Ma Sembrava Cativa Ma era Gentile Mas era Gentile Quando você vai Falar sobre Pratos Também Né? Você pode usar A palavra Cativo Se não for Para o seu agrado Se não é De progredimento Um sapore Um odore Si pode usar Sempre Questo aggetivo Cattivo Ou cativa Quindi Ou assaggiado Um piatto Italiano Muito cattivo Poderia ser Tá? É que Não se amare Não falaria Nenhum Exemplo Aqui Imagina Escrever Os italianos Me matam Porque Gli italianos Ci tengono Nella Buona Cucina Os italianos A gastronomia Italiana Fala Che ruim Che cattiva Per l'amor Di Dio Non se amare No, no Poi Abbiamo Un Un aggettivo Che é Ugual In português Forte 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 Quindi Mio padre É muito forte E mi Aiuta A portare Le valigie Mio padre É muito forte E mi aiuta A portare Le valigie Meu pai Meu pai É muito forte E me ajuda A levar A levar As Que que é valigia Isso Valigia É mala Valigie Malas Meu padre É muito forte Me aiuta Portare Le valigie Agora Esse aqui É diferentão Qual que é O contrário De forte Qual é O contrário De forte In italiano Il contrário Di forte É Inizia con la Di Debole Quindi Sia forte Sia debole Sono validi Per tutti I due Al femminile Al maschile Nel senso Non hanno Un genere Quindi Mio padre È molto forte Mia madre È molto forte Sarà sempre Uguale Debole La stessa Cosa La stessa Cosa La mia Amica Gabriella É Molto Debole É Molto Debole Di stomaco É Muito fraca Di stomaco La mia Amica Gabriella É Molto Debole Di stomaco Amica Amica Con sé La mia Amica É Molto Debole Di stomaco Isto Daqui É a Mesma Cosa Plural Termina Con I Lembra Debole Debole Inteligente, inteligente. Consegue diferenciar, olha, se eu falar inteligente ou inteligente. É quase que interceptível e não tem problema se não conseguiu diferenciar a pronúncia. Não tem problema, isso não é importante. Inclusive, se você falar de um jeito ou de outro, o italiano vai te entender e não vai te julgar, tá bom? Então, isso, o seu ouvido, conforme você for estudando italiano, vai ficando cada vez mais apurado. Então, vai ser natural você conseguir identificar. Então, não se preocupe com isso agora. É importante que você saiba disso, mas não que isso seja imprescindível nesse momento. Então, olha aqui, inteligente, inteligente. Está vendo os termos? Todos muito ligados ao nosso vocabulário aqui. Viagem, família, língua estrangeira, né? Então, olha aqui. O menino é muito inteligente. O menino é muito inteligente. E aprende facilmente qualquer língua estrangeira. E aprende facilmente qualquer língua estrangeira. Estrangeira. Como está com esse? Ou esse modo? Estrangeira. Contrário de inteligente é... E não é nem que gentile, essa palavra. Não chamar mais ninguém, estrangeira. Porque não é bem, mais. O turista fez uma pergunta stupida. Pouco inteligente, né? O turista fez uma pergunta stupida. Quando se diz personale, esse pessoal seria o pessoal que trabalha lá, né? Os funcionários. Os funcionários do hotel. Mais personale dell'albergo. Estato gentile. Mas, os funcionários do hotel foram gentis. Então, o turista afata na domanda stupida. Mas, o personale dell'albergo. Estato gentile. Esse daqui também é muito parecido com o português. Porém, pronúncia diferente. Nunca a pronúncia do R no começo de palavras em italiano será... Rá, ré, ri, ro, ru. Não. Então, aqui é rico. Rico. É o R no começo, como se fosse no meio. Tá bom? Um R único no meio de uma palavra. Então, olha. Rico. Ou rica. Por exemplo. A cultura italiana é rica de tradições, plural, e histórias interessantes. Tudo plural, tá vendo, terminando aí com oi? Pega aí a Geca. Olha aí. La cultura italiana, ripetente ad alta voce, é rica de tradizioni e histórias interessantes. Contrário, ririco, é... Póvero. Póvera. Sabe quando você diz que alguém é coitadinho, coitadinha? Ou seja, pobrezinho, pobrezinha? No italiano, poderia dizer, não? Poverino. Poverina. Ou povero mesmo, né? Então, pode ser pobre no sentido de poucos recursos financeiros. Isso é, pouca ressorte econômica. Mas pode ser também povero, pobre no sentido de coitadinho, né? Então, por exemplo. Povera bambina. Leca adulto. E gelado. Caiu o sorvete dela. Pobrezinha da menina. O sorvete dela caiu. Como se podire, não? Na minha... Deixa eu ver. Pegado. Na sua família... É povera. Estou falando de uma terceira pessoa, a família dele ou a família dela. Não é sua no sentido de você, de tua, tá bom? Porque em italiano utilizaríamos o tua, né? Falando com o interlocutor informalmente, diretamente. Mas aqui estamos falando de uma terceira pessoa. Na sua família é povera, ma ha tanto amore da condividere. A família dele, a família dela é pobre, mas tem muito amor para compartilhar. E aí, vamos lá. Calma. Abbiamo já visto isso aqui. Vamos lá. Acaba já visto este exemplo. Diversos exemplos aqui, né? gentile ou gentili no plural tá um gê esplosivinho gentile um um solo e gentili in più plurale, no? La signora anziana é muito gentile con i turisti e gli offre no, e offre loro diversi consigli e indicazioni La signora anziana é muito gentile con i turisti e offre loro diversi consigli e indicazioni La signora é muito eu não consigo selecionar esse chéber é verdade ah, ecco cadê seu lado? ok a senhora é muito gentil com os turistas vendo? plural terminando com i e oferece para eles e offre loro não é oferece eles é oferece para eles como loro muitas vezes vocês vão ouvir esse tipo de construção né? offre loro seria oferece para eles diversi consigli e indicazioni diversos conselhos e indicações por que que eu não contei pra vocês o que é anziana? porque a gente vai ver agora o que é anziana então olha só anziano ou anziana é idoso ou idosa então isso daqui né? é idoso ou idosa por que? porque a gente depois vai ver velho velha então em se tratando de pessoas é mais gentil quindi è più gentile usar il termine anciano ou anciana ok? então é mais gentil usar o termo anciano anciana literalmente ancião anciã ou seja idoso idosa então é anciana a gente já viu o exemplo aí né? a senhora é anciana então a senhora é idosa é muito gentil com os turistas e blá 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 qual é o contrário de anciano ou anziana é giovane giovane que serve para feminino ou masculino lei é giovane lui é giovane ok? lei é giovane lui é giovane quindi atenção não confundam com o nome o nome próprio Giovanni olha só o nome próprio olha aqui é assim Giovanni Giovanni está vendo esses dois exemplos? Giovanni por outro lado alguém jovem é giovane quindi Giovanni é um giovane studente Giovanni é um giovane studente chega agora chega agora a você ad alta voce Adesso Martina é uma giovane é uma giovane estudenteza grande grande ah é com sim sim que é mantado eu só mantavi duas aqui eu falei sobre ancião em se tratando de pessoas que é mais gentil do que falar velho ou velha né não é não é gentil dire vecchio ou vecchia nonostante como em português giovane se tem qualcuno dizendo é velho é velha não é gentil mas tem gente que usa mas é mais gentil dizer idoso idosa italiano é a mesma coisa não é gentil dizer vecchio ou vecchia é mais gentil dizer anziano ou anziana porém o adjetivo vecchio ou vecchia existe e podemos utilizarlo para qualquer coisa outra coisa não para classificar uma pessoa vedamos ou um 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 livro sulla cultura italiana eu tenho um velho livro sobre a cultura italiana ou um vecchio livro sulla cultura italiana quindi o contrário de vecchio é isso muito parecido com o português mas não é idêntico olha aqui novo ou nova hanno aperto un novo ristorante in centro abriro abriro hanno aperto un novo ristorante in centro un novo restaurante no centro poi abbiamo visto bello brutto forte debole buone cattivo felice triste c'è un altro qua che non abbiamo visto c'è un altri quattro penso ci siamo quasi allora caldo caldo eu penso subito al mangiare non lo so perché eu logo penso in comida quando caldo no quanto é buono il minestrone caldo como é buono como é boa sopa quente como é buono quanto é buono il minestrone caldo invece il contrario é freddo o fredda in Italia fa freddo a dicembre na Italia fa sfrio e in dezembro outro aditivo os últimos dois deixa eu ver não 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 só os últimos dois estamos acabando estamos finando dai sem ate escrevete escrevam escrevam lungo lungo seria longo isso aqui eu vou pega essa dica que é algo muito específico sabe quando a gente vai falar sobre cabelos no Brasil muitas vezes a gente fala tem cabelo grande em italiano isso é errado seu cabelo não é grande então não pode dizer grande existe em italiano existe em italiano per quanto riguarda cabelo e meus cabelo são longos errado dizer grande mas é correto dizer longos ou cortos contrário de longo é corto olha aqui e meu cabelo sono lungo ou sempre no tema viagem não devo afrontar um um lungo viaggio atenção olha aqui viagem italiano é masculino, então é un viaggio então nesse caso, um lungo viaggio uma longa viagem dovo afrontare, um lungo viaggio eu enfrentarei literalmente, né? uma longa viagem, corto e contrário, de lungo adesso de novo, sempre cabelli, e mei cabelli sono corti os meus cabelos são curtos simples semplice não é semplice, é semplice semplice agora pronuncia do sé, ce questa lezione é stata semplice é vero? essa aula foi simples questa lezione é stata semplice ou é stata difícil? difícil é o contrário de semplice atenção, sobre plural terminou com eu, plural esse é i então queste lezioni são semplice terminando com i semplice ou essas lezioni são difíceis fammi vedere é, ok ci siamo quase então é difícil é difícil é difícil escrevam aí escrevam aí que é mais difícil para você la química la física ou a matemática ou a matemática ou a matemática ou a matemática é uma matéria muito difícil ou é semplice para você então per me agora vocês respondam aí escrevam aí per me la matemática é più difícil da química por exemplo a matemática é mais difícil que a química a matemática é più difícil da química ou a física é più difícil da matemática escrevam 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 enquanto isso vou aos últimos dois adjetivos de hoje quantos foram quase 30 eu acho temos visto quase 30 adjetivos espero tu se me has segnado questi adjetivos vedamos adesso ah ecco leggero é leve leggero significa leve la minha galicia é leggera la mia borsa é leggera ok a minha mala é leve a minha bolsa é ou está a minha bolsa é ou está leve contrário de leggero leggera é pesante pesante serve para os dois gêneros masculino e feminino então é contrário la mia invete é pesante la mia valide é leggera la mia invete é pesante por outro lado a minha é pesada ok pero pesante pode ser usado também para pessoa não é só pesado no sentido de peso né de peso de algo ou alguém mas também pessoa chata é pesante então Giovanni da piccolo dai faciamos o da piccolo não ora Giovanni que é da piccolo abbiamo visto piccolo pequeno né então esse da é quando era pequeno você quer falar quando você era pequena eu da piccola era tímida eu da piccola era tímida então eu quando pequena era tímida Giovanni da piccolo era pesante isso significa que era chato pra caramba Giovanni Giovanni era pesante pesante ok então serve seja pra seja literal como como não como como algo chato é isso ragazzi ragazzi conheci sono tutelha de tv tutelha de tv que eu amo em programa per hoje e e é isso é isso não se esqueça agora é sério o assunto é sério agora não se esqueça se você não assistiu a aula de ontem e a primeira aula do evento que são as mais importantes assista assista agora porque logo vai sair do ar segunda coisa mais importante amanhã temos a última aula do evento então assim não perca de jeito nenhum faça valer a pena essa semana lá se queimar e calhar na vida na semana italiana faça valer a pena porque eu quero muito que você aprenda italiano porque eu sei que você quer muito aprender italiano e eu quero que essa chama que tem aí no seu coração não se apague e eu estou aqui todos os dias essa semana pra isso e essa é a minha missão eu quero te ajudar então é o seguinte deixa eu te ajudar e vamos ver domani per l'ultima lezione un bacione a domani ciao Tchau.